Segundo vídeo da série sobre perfis de investimentos, porque agora, né, abril e maio, é o período que você participante do Plano Sebrae Prev tem pra alterar o seu perfil de investimento e o seu percentual de contribuição. Nós já falamos sobre o perfil conservador, o vídeo tá aqui no card, aliás, tem uma série aqui, né, uma playlist no nosso canal que é de olho nos investimentos, assiste lá, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o perfil moderado. Vitor, eu tô aqui, ah, não apresentei, né, eu tô aqui com o meu diretor de administração e investimento, nosso diretor, pra falar sobre esses perfis. Vitor, obrigado mais uma vez. Beleza, prazer. Vamos matar mais esse leão. Vamos lá. Vamos lá. Vitor, o perfil moderado, ele é o quê? Eu posso dizer que é uma pessoa que arrisca, mas nem tanto? Quais são as características desse perfil? É, assim, de bem rapidamente, eu acho que o perfil moderado é indicado pra quem já tem um leve conhecimento de investimento, tem uma certa tolerância a risco, né, aceita um pouquinho de variação, sabe que eventualmente um mês ou outro pode dar um rendimento até negativo eventualmente, mas que tá pensando no longo prazo. Então, ele não tá pensando ali se daqui seis meses e tal, como é que vai estar o saldo da carteira dele. Ele tá pensando o seguinte, no horizonte de médio a longo prazo, eu acredito que a economia vá bem, vai se recuperar, vai ter menos solavancos e vai me trazer um resultado positivo, né, lá na frente. E aí eu posso arriscar um pouquinho. Eu vou ser remunerado por esse risco adicional. Essa é a crença, mas tudo depende de que a economia, né, de uma maneira simplificada, ajude, também contribui. Que tudo vá bem, né, aproveitando o gancho que você falou aí, que ele tem um apetite um pouco mais de risco, né, ao risco, e que eventualmente o rendimento naquele mês pode vir até negativo. Pegando esse gancho, porque aconteceu muito na pandemia dos nossos participantes, algum perfil, não só aqui interno, mas enfim, você já falou muito sobre isso aqui, a economia de maneira geral em 2020, 2021 não performou bem. O que não é o caso aqui do Cedro da Previdência, inclusive, temos um vídeo sobre isso, falamos muito sobre isso no podcast, o vídeo também vai estar aqui no card. Mas pegando esse seu gancho, é interessante a gente observar que a Previdência Privada é um investimento de longo prazo, e que não é interessante, me corrija se eu estiver errado, que o participante fique mudando de perfil justamente porque ele está pensando no longo prazo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por que que não é indicado, se esse mês veio negativo, por que que eu não vou mudar logo de cara pra aquele que está positivo, explica pra gente. É, acho que esse é o ponto crucial. É essencial que a pessoa não mude, não tente acertar. Primeiro que definir o perfil tem a ver com as suas características, a sua tolerância a risco. Então você não muda, um ano eu sou conservador, eu aguento rir, eu não aguento nada de risco, eu fico tenso, eu fico ansioso, e o outro ano eu estou tranquilo, eu vou aceitar a minha porta cair. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, e o mais importante é porque eu diria que 90% das pessoas que tentam fazer isso se dão mal. Acabam perdendo mais, né? É, porque a economia, a dinâmica de preço é muito dinâmica, a velocidade é absurda com que as coisas se movem. Então às vezes você está olhando uma notícia que está saindo agora, o mercado já colocou aquilo no preço, o que está saindo hoje provavelmente já está no preço. E aí o mercado já está olhando para frente quais são as medidas que estão sendo tomadas para tentar adivinhar o que vai acontecer. Em outras palavras, eu vou optar por um perfil hoje, com aquilo que saiu hoje e o mercado já está olhando no amanhã. Já está olhando lá. Então às vezes assim, eu estou no conservador, o conservador saiu levemente negativo, eu migro para o moderado. Nesse meu migrar, o mercado já está vendo o conservador amanhã positivo de novo. Aí eu migrei, perdi talvez a recuperação daquele meu perfil, é isso? É, só um exemplo bem, acho que talvez mais fácil de visualizar. Quando foi em março de 2020, que começou a se falar na pandemia, que saiu a decisão lá do IMS de que era uma pandemia, a bolsa ali no Brasil caiu cerca de 40%. Já antecipando todo o efeito econômico que a gente está visualizando até hoje, em 2022. Então você vê como eles anteciparam em um mês, dois anos. E logo depois também, naquele mesmo turbilhão de coisas, já começou a olhar, os governos começaram a agir, os bancos centrais e o mercado começou a se recuperar. Então assim, se você toma a decisão pensando na pandemia, você já perdeu o tempo, porque o mercado já precificou aquilo e daqui a pouco é outro cenário, já está olhando lá na frente. Interessante. Vitor, para encerrar, quais alocações são feitas no perfil moderado? Para você que se acha moderado, talvez quer saber qual alocação é, fala um pouquinho para a gente. É, o moderado ele faz todas as aplicações que são permitidas pela legislação, para fundo de previdência. Então a gente tem a bolsa, tem renda fixa, tem investimento exterior, tem empréstimo ao participante, tem investimentos mais estruturados. Então a gente faz isso só que de maneira estruturada, diversificando, não alocando 100% numa caixinha ou outra, mas fazendo também com a avaliação de economistas, gestores, que sabem o momento de se expor mais a classe de renda variável quando é o momento, aumentar a renda física quando é o momento, de forma diversificada para mitigar riscos. Então você faz uma pitada de cada coisa e em alguns momentos você até evita uma ou outra classe de ativo, porque não é o momento adequado, que é aquela leitura que eu falei, que aí são gestores profissionais que estão fazendo e não a gente lendo uma notícia no jornal e tentando decidir. Diversificação então para esse perfil é a palavra. Correto. Quer saber mais sobre esse assunto? Assiste aqui os outros vídeos ou então se encaléu, gostei muito do vídeo, as informações foram muito boas, mas ainda não foi o suficiente. Eu quero saber um pouco mais sobre o assunto antes de tomar minha decisão. Entre em contato com a gente, os contatos da área de relacionamento com o participante estão todos aqui na tela e os nossos especialistas em investimentos vão assim atender você com o maior prazer. Tá bom? Até o próximo vídeo.